Agora a nossa pauta marca aqui. Futebol Carioca, ele está em loco, ao vivo e em cores. Porém, sem pauta, deita e rola. Futebol Carioca é com você. Fala ontem, o Flamengo jogou, ganhou, venceu, convenceu, convenceu. Foi 2x1, tomou um golzinho no final. Achei um pouco com a base, uma espinha dorsal, que é interessante. Rafinha, Rodrigo Caio, William Arão e Bruno Henrique. Quem diria que um dia eu teria falta, como um amante do futebol, do William Arão? Ele encaixou sim como primeiro volante, que foi a posição que ele começou no Corinthians, que quem tirou ele do banco a primeira passagem é do Tite por lá. Então o Tite colocou, ele era primeiro volante, aí foi para o Botafogo, como segundo, apareceu bem. Não acho ele nada demais, mas naquele time, esse time do Flamengo que joga com o Jorge Jesus, ele é o cara que sai com a bola, é o cara que dá a base e que adianta a tal da alta marcação, da marcação alta, da intensidade. Deixa eu perguntar, hoje ele é imprescindível no Flamengo? Imprescindível. Jean, não fale do Flamengo. Vamos rodar o Jorge Jesus, treinador português, até para pegar o gancho dessa vitória da equipe do Flamengo. Eu achei, assim, os dois gols de contra-ataque ao Manac top. Fala, Jesus, que é o Jorge, o treinador português. Estava a dizer que sai satisfeito das duas maneiras, satisfeito com o resultado e satisfeito com o jogo. Jogámos contra uma boa equipa, uma equipa que tem dois avançados muito poderosos, o Teogutero e o Borja, são dois jogadores experientes e são jogadores que incolgamente podem fazer gol. Então, defensivamente, tivemos perfeitos, ou quase perfeitos, porque não tivemos perfeitos só no último segundo do jogo, quando sofremos o golo. Até aí, tivemos praticamente perfeitos. O Barraquilho não teve uma oportunidade de gol, sem ser o gol que fez no fim. Enquanto o Flamengo, não tendo muitas oportunidades nos jogos da Libertadores, tu não tens muitas oportunidades, mas tivemos três, tivemos quatro e fizemos duas, com que fez a diferença? Essa é a diferença também dos nossos avançados, porque aqueles que têm qualidade, normalmente, quando têm uma oportunidade, não falham. Foi isso que fizemos. E fizemos um jogo bom, já fizemos melhores jogos, como é óbvio. Hoje, também, do ponto de vista defensivo, perdemos três jogadores, que normalmente são titulares, o Rafinho, o Arão e o Caio, mas a equipa, defensivamente, teve muito bem, não é? Portanto, estou satisfeito com aqueles jogadores que entraram, que ainda não há procura das ideias da equipa. Durante o jogo, ainda houve uma outra falta de concentração, de conhecimento do jogo, que, sendo assim, e foi assim que nós sofremos o golo, mas estou satisfeito com o rendimento da equipa, e muito mais que a vitória, que é um importante, venho começar a ganhar na Libertadores fora, é muito importante. Jorge Jesus, treinador da equipe do Flamengo, gostou da entrevista do Jesus? Gostou do Flamengo? Jean-Claude Lima, rapidinho, para o Purê poder fechar. O Purê falou o seguinte, é importante a gente prestar atenção na forma como foi a partida. A partida foi peleada! Na hora que o Flamengo precisou da porrada, deu porrada, porque é o seguinte, costuma haver uma imposição física, intimidação, tapa, deixa braço, deixa perna, procura forçar, uma jogada mais bruta, e foi assim. E o Flamengo não se encolheu diante disso. Agora, em relação ao treinador, só para finalizar, eu acho importante a gente ver o que esses caras têm trazido, o padrão, e o PVC e outros jornalistas já têm apontado, de uma perspectiva de um treinador estrangeiro, futuramente vir a comandar a seleção brasileira. E eu acho isso uma coisa interessante. As pessoas têm que aprender com o que esses caras têm trazido aqui para o nosso futebol. Conversa de bastidor, na segunda-feira no Bem Amigos, o Ilharão estava lá, já que ele não jogou, estava suspenso, ele contou uma história simples, bem rápida. Diz que o Jesus, no primeiro treino, chamou ele no canto e falou, olha, tem isso, 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 vai fazer. Ele falou, não, mas eu nunca fiz isso. Ele falou, mas você vai fazer. Toca essa bola aqui, ele, pam, 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 bateu aquela bola dez vezes. Ele falou, você é o cara para mim que vai fazer essa saída aqui. Aquela história do Tamal Arão, o Tamal Arão, que viralizou, que todo mundo brincava, que achavam que ele ia virar chacota, não Arão. E, na verdade, o Jorge Jesus, aquilo dali do Tamal é um termo que ele usa o tempo inteiro. Posicionalmente. Tamal. Tamal é sem posicionamento. Dentro da cobertura, o cara está jogando no contra-golp, eu falo, Tamal, Gil, mas Tamal posiciona, não é que Tamal tecnicamente não joga. E ontem ele comeu o fígado de dois jogadores, inclusive um ex-jogador da G. O Léo Pereira, que ainda foi bem no Independiente Del Valle, contra, mesmo o Arão sendo expulso. Eles deram a qualidade para ele, alto, ter a boa bola aérea e tirar tudo que é bola. Mas a bola baixa, está falhando, falhou contra o Fluminense, falhou ontem em duas jogadas do Júnior, de bola em diagonal, bom e velho facão, entendeu? Não está fazendo cobertura e o gol é falha dele. Porque o cara passa aqui o Gutierrez, o Theo, em cima dele numa bola parada, completamente despretensiosa. O outro que ele reclamou bastante foi o Diego Alves também. É, mas eu digo, comeu o fígado bastante do Léo e do Michael. Mesmo que tenha entrado, a primeira bola que ele pegou, que era para ele dar o arranque, que ele dá a bola de lado, o cara pula, fica louco. É o flanco do campo. Que era o segundo gol, na verdade, poderia já ter saído algo diferente. Daqui a pouquinho a gente atualiza o futebol carioca. tem mais Márcio Purê para falar do futebol da terra, é, da cidade maravilhosa.